Abertura Vem com o bombô tantã, vai mexe o bombô tantã Atenção, 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 a galera da Mari tá com a gente Vem com o bombô tantã, vem com o bombô tantã, vem com o bombô tantã Olha o conceito pela minha Vem com o bombô tantã, vem com o bombô tantã, vem com o bombô tantã Vai mexe o bombô, vem com o bombô As meninas, as meninas aí do jacaré Isso, faz poeira mulher, vamo lá É a própria rovente que mexe com a mente, de quem tá presente O braço da menina, é a própria rovente que mexe com a mente, de quem tá presente As bichinhas alientes, fica loucão nem mexe com a mente Vem com o bombô tantã, vai mexe o bombô tantã, vai mexe o bombô Bora meu raqueiro, grita com o paligoso Grita mais alto meu raqueiro Meus raqueiro tá só aquecendo a arguela As amígdalas Vem com o bombô tantã, vem com o bombô Tá na hora do forrózinho solado, tá na hora do forrózinho solado, bora Eu quero ver os raqueiros dançando forró, rumo Bora chãozinho Das Olimpíada Valeu, Dilma Vai mexendo, Mercadoria Tuba Tuba Tom Imagina Tuba O P-Drive Vocês são moleque de banda cabeceira Da Baixa Grande Carimpeiro Leva aqui O P-Drive E ele não dança nem com a mulher Bora, Christian Rapaz, essa que tá com a mulher, Christian Bora, Christian Traz a mulher pra sala, filho da mãe Tá agarrando é com o homem Tá agarrando é com o homem Vixe, rapaz É isso, rapaz É isso Oh, menino bonito, é isso Sério? Música Tá agarrando é com o homem Música Ô, vaqueiro vai que dança, não é? Galera, ele dá o que dá pilões, aí se garante Bora, rapaz, faz foeira Bora, rocha Vai ser muito bonito Mas aí tá bonito Olha a bota do moleque Aí se garante Aí é lindo, Jorge É Jorge também? É Jorge Vai meu xará Para, puxa o fora, capinudo Tô gravando, olha o DVD Vamos ver um vídeo novo Bora, gigante Cadê a Natália Produções? Pega O nome dele é Faltz Galera da Vila Pilões Música 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 Tá virei a segunda parte de água de Noi no Mato da Arena Bambu Premiação de 5 mil reais Organização de homens e famílias Será no dia 23 do 11, viu gente? Segunda vaquejada de Boi no Mato Música 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 Música